Café da Manhã Acorda aqui Atenção, esta chamada poderá ser gravada Quando atentes o telefone Cuidado, pode ser Um telefonema do Newton Café da Manhã Hoje passaste, temos telefonema Ora, hoje não temos um telefonema, temos dois Porque isto é serviço público, repara Tem-se falado muito da questão de Pedro Passos Coelho e da Tecnoforma Precisamente Ele não poderia ter recebido dinheiro desta empresa Porque era deputado em exclusividade Segundo um documento que andava aí a circular Portanto, se ele era exclusivo Eles devem conhecê-lo na Assembleia Foi esse o raciocínio Liguei para lá Assembleia, boa tarde Peço-te que eu peço estar a comandá-la Está aí o Sr. Exclusivo O Sr. Exclusivo Não conheço ninguém com esse nome Pedro Exclusivo Pedro Exclusivo Não, eu não conheço Não pode verificar Estou a verificar e realmente não tenho ninguém com o abelido Portanto, exclusivo E não pode passar Como? Não pode passar Isso é que não tem Portanto, eu não vou passar alguém que não Que eu não tenho indicação Que exista aqui na Assembleia Disseram-me que era da bancada do PSD Mas eu não tenho na minha listagem esse nome Nem como deputado Nem como... Nem como... Com outra categoria Não tenho Mas se passar para a bancada do PSD Se calhar os conhecem É só o momento Ah... Foi perguntar à bancada do PSD Ou não Mas pronto Seja como for Voltou Estou Sim Pois, não existe realmente ninguém com esse apelido No PSD Ninguém Ninguém mesmo Muito obrigada então Peço-lhe a incomodá-la De nada Sempre ao dispor Muito boa tarde Estão a ver, não percebo O Jornal Público mostrou um documento Em como ele era exclusivo Afinal lá não o conhecem Sabem outro que também não conhecem na Assembleia? Quem? É o Honesto Ah... Aqui há uns tempos liguei para lá Assembleia, boa tarde Boa tarde, de onde é que fala? Assembleia da República Oh, boa tarde Com a sua graça Peço desculpa de estar a incomodar Estava à procura de um senhor que trabalha aqui Que é o Honesto Quem? O Honesto Honesto? Sim Senhor Honesto? Sim Eu não conheço ninguém com esse nome aqui dentro Eu não sei o primeiro nome Pois, mas só como Honesto não Não consigo ajudá-lo Ah, talvez... E se perguntar? Perguntar a quem? Aos seus colegas Só como Honesto eu não chego lá Aos seus colegas, eles não conhecem Nós somos 3 mil pessoas aqui dentro Quero que eu pergunte às 3 mil pessoas Eu não conheço ninguém aqui com esse nome Pronto, ok Desculpa, obrigado então Lá está Nem o exclusivo nem o Honesto Não conhecem nenhum deles na Assembleia Se bem que no caso do Honesto Eu não tinha grandes dúvidas Café da Manhã R&M R&M